Os três presos são pai, mãe e filho. O pai, aliás, é um idoso e, segundo a polícia, comandava o esquema. A família aplicou um golpe em Jatai, que deu 2,5 milhões de reais de prejuízo para a vítima. Eles venderam 20 alqueires de terra dentro da cidade por 6 milhões de reais. O comprador pagou 2,5 milhões em carros e outros bens. E aí, depois descobriu que era um golpe. A terra não era dos vendedores. A família falsificou um documento. Eles conseguem fazer montagem no cartório, cartorário, com registro de imóveis, com sobreposição de matrícula, levando as vítimas, nesse caso uma empresa estabelecida na nossa capital, a erro, a acreditar que de fato a terra existe e que de fato a terra pertence à quadrilha. Daí o viés da investigação é também investigar se há algum serventuário deste cartório do registro de imóveis de Jatai envolvido ou conivente com a quadrilha. A família usou os carros e as caminhonetes que conseguiram com o golpe aplicado em Jatai para praticar outro tipo de crime, furtos de cargas. Segundo a polícia, eles foram presos em março do ano passado, furtando cargas usando os carros. Eles respondem também na comarca de Caiapônia a vários crimes de desvio de carga. Foi investigado pela DECAR, uma delegacia especializada aqui, onde constatou que parte de membros dessa quadrilha deu um tomo de mais de 2 milhões de empresários goianos, inclusive empresários de outros estados da federação. Os três já respondem por furto de cargas e agora vão ser indiciados por associação criminosa, estelionato e falsificação de documento. O delegado diz que outras quatro pessoas da mesma família também estão envolvidas nos crimes. Os suspeitos se defendem. Foi feito um inventário lá em Mineiros. A terra do meu avô deu de 1923. Nunca tive envolvido nem com desvio de carga e nem com terra falsa, nem com documento falso, de nada. Chamaram a gente para fazer o negócio, não foi a gente que foi atrás dele não. Eles que vieram atrás da gente, ofereceram um valor menor, ofereceram trama no negócio.